olá tudo bem beleza sabadão estamos aí mais um vídeo é hoje estou com o pinguim os né a versão 1404 eu fiz esse aqui esse aqui é o segundo vídeo que estou fazendo sobre esta distro a primeira versão é praticamente a primeira o primeiro vídeo aliás que eu fiz sobre essa distro que é o pinguim os 1404 foi na versão mini e esta aqui é a versão como se lê aqui no widejet aqui do sistema é a versão 1404 também no entanto ela é a versão full qual a diferença da versão full pra mim é que a versão mini é mini e que a versão full é full nossa oscar pra mim aqui agora é eu sou um gênio eu sou um gênio o Einstein é que o pessoal ainda não me reconheceu ainda bom beleza então a diferença já está no nome né que a versão full é a versão completa essa versão aqui ela vem com mais a diferença vou resumir aqui agora falando sério é que ela vem com mais aplicativos só isso a diferença é tão simples assim agora posso terminar o vídeo aqui acabou não beleza vou mostrar aqui um pouquinho então é para quem quiser saber um pouquinho mais da distro na primeira no primeiro vídeo eu mostrei um pouquinho aí é onde falado sobre a distro falei um pouco sobre ela mostrei lá no site onde faz os downloads sobre as versões que eu encontrei que é que ela existe na ela vem desde a versão aí ela vem desde 2011 acompanhando aí o Ubuntu sempre derivada do Ubuntu vem desde a versão 10.04 e ela não existe na versão 16.04 né mas já existe uma nova versão ainda baseado no Ubuntu 18.04 é uma versão teste aí do pinguim OS beleza então eu irei mostrar um pouco alguns aplicativos somente os que eu achei de diferente aqui e talvez eu nem nem eu nem olhei a distro na verdade não deu tempo ainda mas ela se tiver algum aplicativo interessante alguma coisa assim de diferente eu irei abrir aqui pra gente ver e caso contrário se for tudo todos os aplicativos mais conhecidos eu nem irei abrir para não perder não tomar tempo aqui no vídeo beleza então vamos lá né eu aqui na parte dos menus tal eu já mostrei né ele vem com a interface gráfica do gnome 3 é muito bonito a nessa instalação aqui é diferente da primeira que eu fiz lá naquela versão mini é eu deu tudo certo já de primeira então beleza né o sistema tá redondinho nossa tá trincando aqui tá no grau é então apesar de ser não é uma versão atual mas ela funciona muito bem era para utilizar e tranquilamente no dia a dia que eu usei aqui não deu nenhum bug instalei algumas coisas desistalei outras né os idiomas tal né tal uma beleza a imagem dela os efeitos também né achei um pouco diferente do gnome normal assim acho que eu acho que o cara que bolou essa esta distro aqui este forte nessa remasterização ele adicionou alguns efeitos bacanas aí de janela eu achei assim né deixa eu ver aqui deixa eu abrir uma janela pra ver se vai mostrar o efeito não mostrou o efeito ah tem alguns efeitos diferentes né na hora de minimizar ele desce assim né e na hora de aparecer ele ele aparece nossa senhora bom então é legal deu pra entender né os efeitos são interessantes tem alguns efeitos que são que ela sobe sobe pra cima né subir pra baixo não dá então parar de falar bem besteira que não é é então já mostrei todos os painéis estava na vez no vídeo anterior então vou direto aqui os aplicativos é todos os aplicativos acessórios vamos ver aqui então na parte de acessórios vem contar pode escrever mais bem mais nossa ver bem mais cheio do que a versão anterior é contar esse aqui não tinha na versão anterior gnome do faça faça coisas tão rápido quanto possível eu não conheço esse programa vamos abrir então pra ver a ele é tipo um sinapse é o sinaptic não sinaptic é o gerenciador de programas ele é tipo o sinapse que é um programa pra você é um atalho pra você encontrar seus programas né ele apareceu o painelzinho aqui é só digitar quero digitar nvidia por exemplo aí vai aparecer o programa da nvidia o painelzinho de controle aí dá um enter ele acessa o painel legal né então é tipo um sinapse ahn sair beleza ele também fica aqui em cima no painel de tarefas aqui se eu clicar aqui ó eu só não sei se ele tem um atalho preferências é teclado ah ele deve ter outspace seria esse o atalho dele convocar no modo texto talvez seja esse né outspace é o ah tem atalho sim então é outspace é o atalho no sinapse já era control space então aqui é um pouquinho diferente outspace tá na mão é um sinapse aí né diferente o gnome do né não conhecia né pra quem pensava que existe apenas o sinapse tem aí o seu parceiro da mesma função que é o gnome do depois tem o docking né que essa barrinha que tem aqui na em baixo é lateral aqui também é shutter que é aplicativo avançado para capturar imagens esse variete aqui é pra fazer ele fala que é pra wallpapers tal né mas ele tem outras funções se eu não me engano eu não sei se ele vai abrir aqui é pra você configurar os wallpapers e outras coisas mais que eu não sei direito é bom então aqui é isso na parte de acesso universal tem um teclado virtual é ciência tem um livro de ápice mate diversos tem um editor de conf menu principal escritório tem um livro de ápice versão 5 nossa parece que eu tô narrando um jogo de futebol aqui vamos devagar 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 e tem esse wx banker finance manager deve ser um programa pra gerenciamento financeiro né vamos abrir aí que eu não conheço isso já vi alguns programas de finanças aqui no linux mas esse eu não estou me lembrando no momento para iniciar tal é um programa pra você fazer transações bancárias ou então só pra você organizar e gerenciar eu vi que existem diversos programas para esse tipo de coisa então até programas para monitorar lojas até pra você colocar no caixa e tal alguns tem uma versão gratuita mas aí tem a versão gratuita e a versão paga né com suporte tal então eu acho que deve ser pra isso né mais opções ajuda sobre simples gerenciador de finanças pessoais então é um programa mais básico às vezes parece que é básico no entanto tem diversas funções aí pra quem gosta de utilizar de conhecer gosta de gerenciar tudo bonitinho aí tá aí uma dica é aí depois aqui ferramentas do sistema aplicativos black beach todos os programas que estão aqui todos vieram com ele tá eu o único que eu estarei aqui foi o gravador de vídeo aqui que eu estou utilizando e o driver da nvidia no entanto o driver é possível instalar através deste programinha aqui né que é normalmente encontrado no boom junto e seus derivados ferramentas de ajuste programa de atualizações eu fiz atualizações aqui do sistema foi tudo bem não travou nada ele usa o gerenciador de atualizações do linux mint aí ele vem com o sinapt o que mais vem bastante programas aqui o gdeb para instalar pacotes deb ele vem com o java esse pinguim builder não sei o que é vamos abri-lo pediu a senha eu acho que é pra a backup pra fazer backup no sistema o que mais que nós temos aqui pinguim builder programas de atualizações apliquei para remover pacotes reparador do clube reparador do clube e aqui para adicionar remover ppas este aqui eu não me lembro o que que é acho que é para remover pacotes do sistema aí na parte de gráficos ele vem com digitalizador simples é para scanner ebook viewer libreoffice lrf viewer o que que é isso aqui lrf talvez seja para ver documentos aí pdf calibre é para ver pdf entre outros arquivos estou aqui em gráficos o pin é para desenho gráfico esse rápido foto aqui deixa eu ver deve ser para organizar ou então editar fotos deixa eu ver aqui ajuda sobre importar fotos e vídeos de forma eficiente e confiável é um programa para você importar e exportar fotos aí de celulares, tablets também serve para isso eu creio então gráficos aqui é isso aqui em internet então ele vem com thunderbird, delugue para baixar e compartilhar e compartilhar arquivos pelo não apareceu a frase inteira será que é tipo um programa para torrent deixa eu ver aqui um programa de troca de arquivos rede a rede é torrent e torrent beleza então ele está aqui vou desligá-lo então internet esse é o programa de torrent delugue o dropbox empate o mozilla o skype veio a versão antiga então eu tentei inicializar ele aqui não funcionou porém eu desinstalei ele através do synaptic e aí eu baixei o pacote do skype lá diretamente do site do skype você pode baixar tanto o pacote snap quanto o pacote deb eu baixei o pacote deb instalei aqui e agora está funcionando a versão atual do skype beleza isso daí é tranquilo também de fazer vem com o steam teamviewer exchat o steam vem com o steam aqui em versão 14.04 aí depois de jogos também tem aqui ele vem com o play on linux o retroarch eu instalei multimídia ele vem esse artista transcoder deixa eu ver o que que é que eu não me lembro o que que serve é um programa para conversão acho pra você pegar é ah eu acho que deve ser pra você mudar um arquivo aí né de avi pra mp4 e tal é um conversor eu creio que seja né pode ser que não aí depois tem que o code eu instalei gtk pod pode é pra conectar ao ipod o iphone né tipo um é deve ser tipo um itunes mas é um gtk pod acho que dá pra você conectar aí seu dispositivo da apple então vou lembrar desse dispositivo como chama gtk pod bacana nunca testei nada da da tipo o itunes aqui no no linux tanto que ele não existe a versão do itunes né para o linux pelo menos até onde eu vi tem como rodar o itunes através do line aqui no linux não sei se já lançaram aí uma versão específica para o linux né do itunes o open shot o pulse equalizer eu instalei né que dá um grau bem legal aqui no som é o som do sistema nossa fica muito bom com esse pulse equalizer aqui né meu sistema aqui é pra quem curte um som com uma definição melhor eu recomendo aí o pulse equalizer tem outros aí até melhores que ele porém são um pouco mais complexos de se mexer então esse aqui é simples e dá um grau legal no som é o spotify vídeos todos os tocadores de áudio que vieram aqui né o crementine o vídeos e o vlc estão funcionando sem dar nenhum erro é ouvir música pelos três e assistir vídeo aí pelo vlc pelo vídeos tudo aqui e utilitários aqui tem o monitor do sistema mapa de caracteres ferramentas disco calculadora então aí tem o iron também que vem aqui né já foi atualizado tudo beleza beleza sistema bem dizer ele completo aqui né o que que falta aqui falta se faltar alguma coisa também é só instalar ele aceita né tipo apesar de ser a versão aí 1404 ele aceitou a instalação aqui do skype a versão mais nova adicionei os repositórios aí tudo do 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 simples screen aliás não o simples screen recorder ele veio nos repositórios aí do synaptic então tudo ok não instalei mais nenhum navegador estou utilizando apenas o mozilla e é isso né está praticamente original o que eu mudei aqui foi também a a capa aqui da área de trabalho né coloquei essa cara de et aqui com um monte de efeito com um monte de caveirinha né de câmera bem legal achei né tem uma coisa curiosa vou mostrar aqui né parece coisa de tonto né é coisa de criança não tem que fazer da vida né mas vou mostrar aqui na parte de download né para mudar a foto da área de trabalho se você baixar fotos da internet é só você ir até a foto e clicar no botão direito do mouse e vai ter a opção aqui definir como papel de parede né então eu baixei três fotos aqui né tem essa foto aqui está com o olho aceso aí eu vou mudar para essa olha lá ele tá com o olho agora tá com o olho apagado aí depois tem aqui com uma agora acende os olhos e tem esse aqui com os olhos vermelhos que ele já tá meio irritado né aqui mas isso aqui já tem umas palavras do lado né cada um é uma imagem no entanto a imagem é o mesmo ela tem a mesma dimensão de tamanho e quando eu mudo ficou legal porque quando eu mudo a imagem ela apenas muda a cor dos olhos né então se eu configurar ele aqui no sistema para ficar trocando aleatoriamente entre essas três imagens vai dar um efeito bacana eu não sei se tem como deixar essas três fotos trocando de maneira aleatória né tem alguns sistemas que dão essa opção e aí ficaria legal né colocaria com o olho vermelho e trocando aqui aí apaga acende é legal esse efeito então eu gostei aqui dessa imagem coisa tonta né mas é legal e é isso beleza então agora o próximo será o eu tenho uma versão ainda aí do pinguim os para testar que é a versão 1804 que está em teste ainda segundo o desenvolvedor lá o antoni e para finalizar o vídeo né estamos em copa do mundo né tá iniciando eu acho que o brasil joga amanhã na beleza eu acho uma coisa assim eu não vou assistir o jogo do brasil e espero que ele perca e não chegue nem aos oitavas de final é isso aí mesmo ah então cara você não é patriota você é um desertor do nacional não não é que eu acho que é muita tonteira eu tava eu fico pensando às vezes né como que a gente é tonto meu porque torcer para os caras lá chutar um pedaço de bola que é um pedaço de plástico encapado com couro cheio de ar os caras ganhando os milhões e um monte de gente passando necessidade passando fome é maior desemprego o prefeito mal tampa o buraco das ruas e o pessoal vai lá torcer soltar rojão eu não assisti a bandeira para os caras chutar aquela bola lá os caras ostentando aqueles milhões lá e um monte de gente na pindaíba então eu não assisto meu eu não assisto e espero que o brasil não chegue nem aos oitavas e além do mais né se for para ser uma múmia então que tal a gente torcer para o Egito né porque é um estado de múmia né ou então de walking dead né zumbi é torcer por uma seleção enquanto o nosso país e o mundo né por assim dizer está nesse estado mas daí todo mundo já tá cansado de ouvir né dinheiro gastado em estádios enquanto tanta coisa para fazer com o dinheiro é uma coisa assim parar para pensar é uma coisa insana totalmente insana mas beleza né mas no entanto também eu respeito quem assiste boa copa a todos e se o brasil for campeão também beleza é uma pena vai ser uma pena porque aí o pessoal vai entrar em estado de topor né vai ficar anestesiado achando que é campeão o povo vai achar que é campeão mas na verdade quem foi campeão foram os jogadores e os patrocinadores e só que aí fica na ilusão de o país foi campeão sendo que na verdade não é campeão só se for campeão no quesito de trouxa né de palhaço enquanto o governo aí tá maior nessa maior palhaçada aí pra quem assistiu aquele seriado tem um seriado aí bacana para se chama deixa eu lembrar aqui tem um filme que é a polícia federal que é sobre a corrupção no país e tem um outro outro que chama-se a e agora não lembro o nome é a cara esqueci o nome deixa eu lembrar aqui peraí é engraçado né quando eu esqueço alguma coisa aí eu pausa eu lembro é impressionante o nome do seriado ele chama o mecanismo muito interessante né eu recomendo aí pra quem não conhece é tem oito episódios eu acho e eu não acredito em tudo que dizem lá eu sempre olho com tento olhar com criticidade né assim a gente não pode acreditar em tudo que mostra filme tanto filmes quanto seriados mas é interessante de refletir né sobre a situação aí e aí fala eu vou torcer para futebol né enquanto tá só né então beleza mas tudo bem né é isso aí beleza então até o próximo vídeo até mais fui falou bai bai